O que é isso? Ai, a gente vai chegar lá no outro lado, hein? Metrô no caminho! Quer na metade do caminho? A gente tá na metade do caminho. Ai, vou te deixar pra trás, hein? Olha! Levanta essa camisa, garoto! E aí, Márcio? Calma aí, família. Valeu, brigadão, hein? Tchau, obrigada! Vá com Deus! E aí? É um tal de gente que tenta esculachar essa cidade, mas não tem jeito, né? Olha isso! O que é lindo? Linda é você, cheirosa! Vinha esforçada! Ah, bobo! Bobo! É, Greg, você acabou. Quem diria, né, que a gente ia conseguir depois de todo aquele perrengue? Por sua causa. Nunca vi ninguém de peito aberto assim. Tu encarou três de frending. E o meu pai pode até ser um coxinha de louça, que nem você diz. Mas foi ele que me ensinou que se a gente não entrar no jogo, a gente não ganha. Simples assim. E você? E eu? O que que tem? Chato, teimoso e enjoado. Chegava a me irritar. A gente não consegue tudo o que quer, né? Isso aí foi um elogio, porque se for, eu vou precisar de uma análise, hein? O pessoal da comunidade deve ter um ponto orgulho de você. Da gente, gente. É a mistura do suinho do papai com a beleza e a luz desse seu olhão aí, que a bagunça é total. E é por isso que eu te amo tanto, porque você não tem juízo nenhum nessa sua cabeça. Você é meu herói de carne e osso. Hum, você é tão foda que me deu até sede. Nossa, você é tão sutil que parece que eu beijei o onitorrincu. Os onitorrincu bebe água de cocô. Eu não sei, mas eles são feitos da água. E também tiram selfie. Hum, vai tirar aqui comigo a selfie. Deixa eu ajeitar isso. Hum, mais um vucu-vucu na água não é nada mal, hein? É, bobo. Vou ali vender meu rim pra comprar nossas águas de coco, tá bom? Tá bom. Tchau. Ó, feliz cabelo aí, hein? Fala, seu país. Oi, garota. Tudo bom? Peguei uma água de coco aí, por favor? Vou pegar pra você. Pichu. Quanto é que tá? Sete reais. Que isso, seu país. Vou dar uma promoção aí pra mim, cara. Vou dar um descontinho pra você. Pichu, cara. Vambora, passa o telefone. Perdeu. Que isso, cara? Que isso é o caralho? Vambora, cipiraia. Tu quer morrer, porra? Vambora, cipiraia. Vambora, cipiraia. Me dá essa porra! Ai, é pra mim! Mãe! Vamos lá. Ai! Mãe! Olha pra mim, meu amor. Olha pra mim. Olha pra mim, meu amor. Olha pra mim, por favor. Meu amor, não foi nada. Foi só um cortezinho. Não vai acontecer nada. Alguém, chama ajuda, por favor. Ei, levante daí, cara. Chama ajuda. Meu amor, ajuda já tá vindo, tá bom? Não aconteceu nada, meu amor. Não deixa a história morrer. Que história morrer? Tá maluca? A nossa senhora não vai morrer, não. Não vai acontecer nada com a gente, não, meu amor. Por favor, meu amor. Olha pra mim. Olha pra mim, meu amor. Olha. Não aconteceu nada. Mãe. 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 Para de falar bobagem. Fala bobagem. A nossa já tá vindo aqui, meu amor. Olha pra mim, meu amor. Olha, Mãe. Mãe. Olha pra mim, meu amor. Olha pra mim, meu amor. Olha pra mim, meu amor. Olha pra mim. Acabou a palhaçada, a gente vai conversar de homem pra homem. Não. Eu já imaginava. E aí? Tá satisfeito? Valeu o ingresso? Palmas pra você, cara. Do que é que você tá falando, garoto? Do que eu tô falando? Olha meu estado, cara. Que porra de final é esse? Rapaz, para com esse drama. O filme já acabou. Isso aí não é sangue, não. Isso aí é corante vermelho com água e chocolate em pó. Foi só mais uma história. Só mais uma história, né? Isso é sangue sim, cara. Isso é sangue de verdade. Sangue de uma pessoa que passou um perrengue fodido pra ter um final feliz. Aí chega você se achando o as da caneta e resolve brincar com um final de merda. Por que você fez isso comigo, cara? Por que você fez isso com a Maia? Ela não merece. Ela é uma guerreira. Logo, num assalto, cara. Como é que tu faz isso? Era pra ser um final feliz, cara. Tá tudo escrito aí. É muito clichê quando você mata o vilão pra ter um final feliz. Agora, quando você mata a mocinha, principalmente numa história onde o próprio vilão é o acaso, é um baque. Nunca dá errado. O sentido do trágico aumenta e diminui com a sensualidade, com a beleza que você desperta nas pessoas. Todo mundo para. É um soco no estômago. É um soco. O que merecia era você, cara. E na cara. É muito fácil você ficar sentado nesse sofá brincando de Deus mal. Esmagando as formiguinhas com o dedo. Logo você, cara. Que deveria saber exatamente o que a gente sente. Que decepção. É, Greg, Greg. Ouvindo você falar, eu me lembro de ter feito você bastante aguerrido, persistente. Mas eu não me lembrava que você não era tão inteligente assim. Olha aqui. A história está aqui, ó. Está aqui todinha. Dividida em começo, meio e fim. Está certo que não é a minha obra-prima, mas está aqui. Roteiro perfeito, clássico, coerente, com todos os plot points. Como, por exemplo, quando vocês se conheceram naquele baile funk barulhento. O que que tem? Lembra? Depois o início na ONG, você dando as aulas de dança, ela com as aulas de teatro. Aí, juntos, vocês tiveram que enfrentar os perigos do tráfico. Você quase morreu. Lembra, Greg? Você quase morreu. Você acabou sendo preso por engano e a Maia teve que ficar entre a polícia e os vagabundos para livrar a tua cara. Aí, depois, vocês descobriram essa paixão e ganharam respeito e espaço na comunidade. Até a última cena, quando vocês, felizes, decidem celebrar a vida andando de bike na lagoa. Só que não. Só que não. Isso aqui não é uma novela. Não é um conto de fadas. Isso aqui é uma história visceral. É uma história real. É uma resposta à sociedade. É uma resposta à sociedade, assim como para você que acredita que a gente vai viver feliz pra sempre. Cai na real, Greg. A heroína da história é a Maia, não você. Você é só um coadjuvante. É nela que todo mundo vai reparar. Por isso que ela morre. É, então você me vê como um boneco, né? Um brinquedo. Você é só um personagem. E você, cara? Hein? Quem você é? Um merda de um roteirista que tá com medo de levar uma pernada da molecada que tá começando. É. E a partir daí começa a escrever qualquer porra moderninha pra chamar atenção. Só que você... Sabe o que vai acontecer com você? Você vai se vender pra um diretor malucão que vai pegar toda a sua história, vai te enrolar. Sabe o que ele vai fazer? Vai debochar na tua cara e vai mudar tudo que você escreveu. Sabia? Só que você não vai poder fazer porra nenhuma. Porque nem você acredita no que escreve. Você não tá nem aí pra mim, pro pessoal da ONG, muito menos pra Maia. É. Olha só. Eu sou muito melhor do que você. E eu prefiro ser um personagem mesmo. Eu sou um petulante. Igualzinho a você. Você... Você não é ninguém pra falar da vida. E sabe por quê? Porque você não existe. Você é uma mentira. Você é só a imagem de um ator que amanhã vai ser outro personagem. A sua existência fica ali entre um fade e outro em pouco mais de uma hora. E ponto. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu vou quebrar teu galho. Você realmente quer saber o que é a vida? Quero. Fala aí o que é a vida. Ah, Greg. A vida... É um plano sequência monótono. Alguns cortes falsos em pontos estratégicos. E onde... Todo mundo no auge da sabedoria não quer aceitar. Mas eles sabem que estão ali por toda parte. A vida é uma burrice, Greg. A vida é uma história contada por um idiota cheio de som e fúria, sem sentido algum. É isso. Você devia me agradecer. Por quê? Porque se não fossem pessoas como eu, com a minha generosidade, muita gente irreal não ganharia a luz da sociedade. Morreriam como indigentes, bem longe dos créditos finais. Quanto mais de um final feliz. Na vida real, Greg, finais felizes não existem. E sabe por quê? Sabe? Porque ninguém os vive para saber. É uma loteria. Não tem mais argumento. Foi a primeira coisa que eu fiz antes de colocar a primeira maldita palavra na sua boca. Pela última vez, Greg. Em um filme, nada. Absolutamente nada é por acaso. Eu vou te bater minhas últimas palavras. Anda. Meu fim pode ter sido essa bosta de loteria que você mesmo inventou. Mas tudo que eu senti foi de verdade, cara. Cada suor, cada lágrima, cada abraço, cada beijo, tudo foi de verdade. Eu amei de verdade, cara. E se for assim, eu curti ter vivido essa uma hora e pouca, como você mesmo falou. Eu sei. Já amou alguém? Já se sentiu amado? Ou você precisa de Lina Maia pra achar que já amou? Vem. Esse é seu fim, cara. Olha só esse casão. Bonita, né? Mas você tá aqui sozinho, cara. Sem ninguém. Pra mim, deu, cara. Tem uma frase que é tão manjada que até minha avó sabe. Ser ou não ser? Eis a questão. Eu sou. E você? Caraca, olha isso. Tchau, obrigada. É, Greg, que acabou. Quem diria, né, que a gente ia conseguir depois de todo aquele perrego. Por sua causa. Nunca vi ninguém de peito aberto assim. Tu encarou três de frente. E o meu pai pode até ser um coxinha de louça, que nem você diz. Mas foi ele que me ensinou que se a gente não entrar no jogo, a gente não ganha. Simples assim. E você? E eu? O que tem? Chato, teimoso e enjoado. Chegava a me irritar. Chegou e consegue tudo o que quer, né? Isso aí foi um elogio, porque se for, vou precisar de uma análise, hein? O pessoal da comunidade deve ter um ponto de orgulho de você. Da gente, cheirosa. É a mistura do swing do papai com a beleza e a luz desse seu olhão aí, que a bagunça é total. E é por isso que eu te amo tanto, porque você não tem juízo nenhum nessa sua cabeça. Você é meu herói de carne e osso. Você é tão foda que me deu até sede. Nossa, e você é tão sutil que parece que eu beijei o onitorrinco. Os onitorrincos não bebem água de cocô. Eu não sei, mas eles são feitos na água. E também tiram um selfie. Vai tirar aqui comigo a selfie. Deixa eu ajeitar isso. Hum, mais um vucu-vucu na água não é nada mal, hein? Vou ali vender meu rinho pra comprar nossas águas de coco, tá bom? Tá bom. Tchau. Ó, esse cabelo aí. Fala, seu fari. Oi, garoto. Me dá uma água de coco aí, por favor? Vou pegar pra você. Peixu. Quanto é que tá? Sete reais. Que isso, cara. Vou pra você sair pra mim, cara. Vou dar um descontinho pra você. Peixu, cara. Que isso, cara? Calma, velho. Tá me machucando, porra. Olha pra mim, eu vou te dar, porra. Não, eu vou te dar, olha pra mim. Vou embora. Que isso? Para. Você é maluco, cara? Você podia ter morrido. Não, quem podia ter morrido é você, garota. Cara, que não, ele fica o celular e ir embora. Olha só, me escuta. Eu vou no inferno se tiver que te salvar. E outra coisa, quem escreve a nossa história sou eu e você. E mais ninguém, porra. Eu te amo. Eu te amo. Eu acho que a gente precisa conversar, né? Eu acho que a gente precisa conversar, né? Eu acho que a gente precisa conversar, né? A CIDADE NO BRASIL